E aí, como é que foi lá? Meu velho, a hora que eu falei isso pra ela, ela pirou. Aí eu saí, fui pro pão de açúcar, comprei frango, voltei pra casa, cozinhei, preparei minha mala, fiz minha mala, uns quatro horas tava pronto. Quando meu pai foi abrir a academia, porque ele sabia, né? Óbvio, meu pai, eu não ia abrir a academia por muito tempo. Ele foi abrir a academia no meu lugar, seis e meia, e a hora que ele parou, eu parei do lado dele de camiseta cavada. De moto. Aí ele desceu, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco? Você acabou de sair, você saiu meia-noite, né? Você morreu, não sei o quê. Aí eu parei, fiquei no silêncio, assim, olhando pra ele, assim, foram as coisas mais pesadas que ele já teve. Eu olhei pra ele e falei assim, pai, eu preciso ir, cara. Eu preciso ir pro Mr. Universe, eu não posso desistir. Aí ele ficou em silêncio, deu um tempinho. Aí ele falou, vai com Deus, meu filho. Aí eu entrei pra dentro e treinei até a bola dos olhos sair pra fora. Eu dei um full bunny, vomitei. Treinei pra caralho. Aí eu fiz o corpo todo de cabo zero. Voltei pra casa, peguei minha mala, dei um beijo na testa da minha filha, dei um beijo na minha mulher, e peguei o avião e fui embora. Passei mal 17 horas no voo. 17 horas passando mal. Fiquei mal, 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 mausasso. Suava frio, foi terrível. Fui pro banheiro mijar e desmaiei no banheiro. Desmaiei com a porta aberta, porque eu tinha medo. Aí eu já desenvolvi a síndrome do pânico. Eu tinha medo de morrer de novo, porque eu sabia as sensações. Isso me perseguiu muito tempo, até hoje em dia. Eu não sou curado, eu sou controlado. E disso também deu depressão, que eu contei isso pro Gui. O Renato já sabe também que eu já tive depressão e tal. Então eu sei disso. Porque foi tirado de mim um dos maiores prazeres da minha vida. Durante meu treino eu achava que ia morrer. Porque o batimento tomava conta. Eu achava que ia dar tudo de novo. E eu fui pra Inglaterra. Ele chegou lá, velho. Ela passava o mal o dia inteiro. Fiquei ruim, ruim, ruim. E fiquei de carbo zero. Fiz carbo zero pra tentar tirar o atraso. Três dias comendo, tomando soro, a porra toda. E aí eu treinei o corpo todo com o Charlinho. Lembra? Charles Mário? Charles Mário Suárez. Nós treinamos juntos. E eu voltei pro quarto do hotel. No quarto do hotel eu pensei comigo. Eu falei, vou ter que fazer uma aeróbia, porque não tá saindo tudo. Não tô conseguindo. Não tá definindo. Isso na quarta-feira. Era o segundo treino de full body e o segundo treino de aeróbio, depois das mortes súbitas. Então eu tava indo com o potássio lá em cima. E tomando filossemida. Tinha que tomar. O desgraça, velho. Tinha que tomar. Aí eu fui pra escada. A escada do Prince of Wales, o hotel. E eu lembro que o Norton ficou esperando lá na recepção pra poder trocar o quarto comigo. Porque nós pegávamos de dois, três atletas, né? E eu acabei ficando com o Edilson. E o Norton ficou me ajudando ali no final. Eu falei pro Norton, eu não tô conseguindo. Eu preciso trocar de quarto e eu preciso... Não vai trocar de quarto, mas eu preciso fazer aeróbio. Enquanto tá esperando aqui, eu vou fazer. Aí eu subi a escada. E passei mal pra caralho na escada. O batimento foi lá na casa do chapéu. E eu desmaiei na frente do... No saguão do elevador de um dos andares. Mas não lembro qual que era. E alguém desceu ali e me pegou, cara. Não lembro se era o terceiro, quarto andar, alguma coisa assim. E me pegaram e me levaram lá pra baixo e tudo mais. Aí jogaram água em mim e tudo mais. Pô, tu não tinha a melhor condição de competir, porra. Não. E quem tira da cabeça do cara? É. O amigo vira e fala assim. Para. Chega. Todo mundo. O outro atleta não fala. Não. Você pensa que o outro atleta fala assim. Ô, Sardinha, é melhor você desistir. Nem fodendo. Porque ele sabe da cabeça do cara. Fala, vem cá. Levanta o cara. Dá dois tapas. Joga água na cara do cara. É. Mas só não fala pra ele. Desiste. Ele não vai falar. Desse jeito. É uma decisão dele. Desse jeito. É só uma decisão dele. Só ele pode falar. Aí eu treinei o corpo todo de novo na quinta-feira. Puta que... Fiz três full body. De cabo zero. E aí o último... No último instante, assim, de fudeu, que foi terrível. Eu fui fazer um banho de imersão. Não tinha... Não tinha álcool. Não existia álcool no supermercado. Você sabe que é banho de imersão? Não. Uma banheira com uma temperatura de água ao ponto de queimar tua pele. Tem que ser muito alta. Aí, na casa dos 60 graus, mais ou menos. É bem alta. De 50 a 60 graus. Bem alta. Qual a função disso? Dentro dessa banheira, que tem uma água pelando, você joga... Não sei se ele conseguiu. O certo. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. E cloreto de sódio, sal grosso. E você joga álcool. Porque aí o álcool faz com que essa temperatura não baixe da água. E você emerge sobre essa banheira. Tá? Você fica mantendo apenas a cabeça do lado de fora. Quanto você aguenta? O seu corpo está com uma leve retenção hídrica. O objetivo é tirar a água do interstício. Interstício é a camada entre a pele e o músculo. Camada entre a pele e o músculo. A água do interstício, ela tem mais afinidade aos eletrólitos que estão dissolvidos na água. Cloreto de sódio, cloreto de magnésio. Do que ao seu interstício. Então ela transpassa por um fenômeno chamado osmose. E ela sai do seu interstício e vai pra dentro da banheira. E a água precisa estar criantona. Na forma de suor. É como se você estivesse suando. Porque a nossa pele, ela é porosa. Ok? Só que você tem que calcular o tempo. Porque se você ficar muito tempo, você começa a perder água de dentro da musculatura. Que também tem afinidade. Só que quando você levanta dessa banheira, meu amigo, é uma sensação... Horrorosa. Horrorosa. De desmaio. Horrorosa. Porque é uma reação muito agressiva ao seu corpo. Começando pela temperatura da água. Que é horrível. E em segundo plano, por essa perda de água que você tem, que mesmo que esteja no interstício, o seu corpo não quer perdê-la. Então ele reage contra isso. Fazer isso no estado imunológico que ele estava, eu imagino... Você saiu dele carregado, né? Eu desmaiei. É, sabia. O Edilson me tirou pra fora, senão eu ia morrer afogado. O Edilson estava fazendo uma banha junto comigo, né? Ele fazia um pouco, eu entrava um pouco. Ele aguentou e tal. Eu entrei e desmaiei. Aí ele me desmaiei com o braço em cima. Então ele viu e primeiro já me pegou, já me puxou pra fora. Molhou tudo o banheiro, acabou com o banheiro assim, fodeu o banheiro legal do quarto. Acabamos de ter uma aula de química. E aí foi... De química. Isso daí, um pouquinho tempo antes do evento em si. É. O que, uns dias? Não, isso foi na quinta-feira, o campeonato era no sábado. Era no sábado. Na quinta-feira foi o último dia de carbo zero e ainda na sexta eu ainda segurei. Carbo zero é sem comer nenhum tipo de carboidrato mesmo, é só proteína, só frango e ovo e whey. Era só o que eu comia, né? Uma salada, alguma coisa assim, mas carbo zero. Pra tentar tirar o máximo possível de glicogênio, que foi colocado com o glicose na veia. Isso é foda demais, né? Então, é muito difícil você manter, porque aí falta glicose pro cérebro. Então, você fica zonzo, uma memolência. É assim, é o inferno na terra quando somou tudo isso. Foi a pior preparação da minha vida, lógico, final, né? A última semana pior da minha vida. De todas as preparações que eu fiz na minha carreira. Entendi. Que foram bastante. Então, nesse campeonato, foi uma coisa que era uma salvação da pátria, porque eu tava entrando como franco favorito. Eu tinha sido quarto no anterior e terceiro no anterior. Eu fui, em 2008, eu estreiei e fui quarto. O que é muito difícil. No momento em que a gente estreia, pega oitavo, nono, né? Eu estreiei e fui quarto. No ano seguinte, eu voltei e fui terceiro. Quarto te dá vaga pro próximo. Já dá volta, vaga pro próximo. Os seis primeiros ganham vaga pro próximo. Tá. E como os seis primeiros ganham vaga pro próximo, é automático, você não precisa mais voltar. Porque naquela época, você tinha que voltar pro brasileiro. Então, lá naquela época, você ganhava paulista, brasileiro, depois sul-americano, mundial, pra depois ir pro ministro do universo. Então, quando eu fui pra esse campeonato, eu já tinha oito anos. Pra você ter uma ideia, como é que foi traumatizante esse campeonato, eu fui pro campeonato e eu pensei comigo. Eu falei, eu vou conseguir tirar. Na sexta-feira, que eu voltei a comer carboidrato, depois das seis horas da tarde, imagina, da segunda. E depois de dar alta do médico, imagina. Saí basicamente dali. Então, eu fiquei. Fui terça, quarta e quinta de corpo todo, treinando. E aeróbio. Aí, teve alguns desmaios, não sei o que e tal. E na sexta, eu fiz esse banho de imersão. E desmaiei também. Aí, eu já tinha dado... Aí, eu não tinha nem... Eu não tinha como conversar, não falava com as pessoas. Tava absurdo. Aí, o que eu fiz? Comecei a comer, comecei a comer, 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 carbo, 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 pra tentar. Não deu tempo. Fiquei melhor. Melhorou. Todo mundo falou que eu tinha melhorado. Mas não deu tempo. Aí, eu entrei no Mr. Universe em 2010. Subi no palco com 97 quilos. Que é um peso absurdo, pra minha categoria, de 1,65m. Em 2009, eu tinha sido considerado o maior class 4 da história da Naba. Isso foi um título que o Brian Robinson me deu. Porque ele conhece a Naba inteiro. E eu subi na balança, junto com o Norton, com os outros caras. Porque não era balança, mas tinha uma balança lá. E eu tava de calça de tactile. E eu subi na balança de 97 quilos. Ele falou, você é o maior class 4 que eu já vi na minha vida. E ele conhece a história da Naba inteira. Foi um dos fundadores da Naba. E isso foi um título muito bom. Porque em 2003, todo mundo me menosprezava do volume. Todo mundo falava mal. Os meus concorrentes brincavam. Falavam que eu parecia uma criança perto deles. Nunca mais esqueci disso. E depois, aí eu comecei a... Coloquei, então, já que é volume que vocês querem. Então, eu em 2009, eu conquistei isso. Esse lance. E em 2010, eu entrei como o franco favorito. E aí, quando você perde? Eu entrei e não peguei entre os seis. Fui sétimo, realmente. Não foi só sétimo. Porque eu peço a súmula, né? Todo o campeonato. Eu fui sétimo colocado. E aí, eu perdi tudo. Eu perdi meu bolso atleta, categoria internacional. Que não tinha mais... Que era só os três primeiros. Eu perdi minha classificação para o Mr. Universe. Que eu tinha se conquistado com oito anos. Oito anos tentando. E eu perdi meu patrocínio, que era da ética na época. Que eu tinha feito suplementos da ética. Lembra? Tinha a ética de Iberon Preto, da Orofino. Perdi tudo, velho. Você entendeu, Igor? Perdi tudo. O cara vai porque ele fala assim, é o que eu tenho. Entendo. E talvez o pessoal nem consiga entender. Fala assim, mas por que ele fica fazendo essas manobras malucas? Há uma espécie de protocolo a ser seguido na última semana de uma competição, tá? Que o objetivo tem é de desidratar você para que você tenha o máximo possível da pele colada no músculo. E fazer com que os seus músculos fiquem preenchidos de uma substância chamada glicogênio. O glicogênio, ele vem do consumo de carboidrato. Quando você come um carboidrato, seu corpo não sabe o que é carboidrato. Ele sabe o que é glicose. Todo carboidrato que você ingere, pão, arroz, macarrão, batata, biscoito, é convertido numa substância chamada glicose. A glicose, ela tem dois caminhos no seu corpo. Manter a sua glicemia sanguínea, que é a passagem de glicose nos seus vasos sanguíneos para alimentar tecidos anaeróbicos. Tecidos que não dependem de oxigênio, dependem de glicose. E no tecido hepático, no nosso fígado, a formação de uma outra substância chamada glicogênio, que preenche a nossa musculatura. Ela entra na nossa musculatura e ela é responsável pelo quê? Pela energia dos nossos movimentos de força. O que um atleta quer na última semana? Fazer o que nós chamamos de desidratação por super hidratação de água. Então, digamos que o campeonato é sábado. No domingo, o cara começa tomando cinco litros d'água. No domingo? No anterior. Na segunda, ele sobe para seis. Na terça, ele sobe para sete. Na quarta, ele sobe para nove litros d'água. É muita água. Quando você toma nove litros de água, que é uma quantidade muito acima do que você precisa, você inibe dois hormônios. O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. E aí você, quando inibe esse hormônio antidiurético, você começa a eliminar água. E um outro hormônio chamado aldosterona. Os dois hormônios responsáveis pela retenção de líquidos no seu corpo. Você é feito basicamente de líquidos. Então, o seu corpo quer segurar líquidos para te manter vivo. Quando você ingere líquido demais, o seu corpo inibe esses hormônios para você expelir. Só que você, do nada, faz um corte. Então, você está tomando nove litros. No outro dia, você vai lá e toma três. Pelo menos na época que o sardinha estava competindo, principalmente, era muito isso. Quando você faz esse corte seco na água, você inibiu esses dois hormônios. Então, o seu corpo está eliminando água para caramba. Esperando que você beba muita água. Só que você não bebe. Então, o que você faz? Desidrata. De uma forma saudável, vamos dizer assim. Sem o uso de diuréticos. Quando uma hackeada no teu corpo. Uma hackeada no seu corpo. Sem o uso de diuréticos. Você pode fazer isso usando diuréticos. Os diuréticos tiram água do corpo. Enquanto você faz isso, você mantém uma ingestão baixa de carboidrato. Para que o seu corpo vá perdendo o glicogênio. Então, por isso, os full body do sardinha. Fazer o corpo todo. Treina o full body, treinar o corpo inteiro. Para que você vá retirando as suas reservas de glicogênio. Para no dia do carb up. O dia que geralmente é 24 ou até 48 horas, depende do atleta. Ele ingere uma quantidade altíssima de carboidrato. E o seu corpo, na carência desse carboidrato, por ter perdido no tecido muscular, repõe. E aí você consegue estufar seus músculos e desidratar a tua pele para você chegar cheio e definido. Então, uma espécie de protocolo de finalização para uma competição. Entendi. E é interessante porque... Cada um tem o seu protocolo, mas basicamente todo mundo faz quase. Não tem isso, entendeu? Aí cada um... Ah, tem uns que não desidratam tanto, tem outros que não cortam água, tem outros que cortam. Mas é basicamente isso. E é interessante, né, Sardinha? Porque existem outros esportes que fazem o carb up. Por exemplo, corredores é muito comum. Ele reduzir um pouco o carboidrato. Não nesse nível de agressividade, mas ele reduz. E faltando um período para a competição, 24, aí depende do preparador dele. Ele faz uma alta ingestão de carboidrato. Para quê? Para que o glicogênio dele esteja no talo e ele consiga ser muito forte e capaz de percorrer aí uma longa distância. 20, 30, 40, 50 quilômetros. Também fazem um carb up. E eles às vezes nem sabem. Mas esse é um carb up. É um processo fisiológico que você gera no seu corpo para fazer uma restocagem máxima de glicogênio dentro do tecido muscular. Entendi. Muita ciência que tem na parada. Não é só levantar peso. Muito. Não é só levantar peso.